Olá, seja bem-vindo a Endupa com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre Brexit com a nossa convidada especial, Thais Palanca. Não se esqueça de acompanhar a gente também pelas redes sociais, elas estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo, clica nessa setinha e você logo vai ver que elas aparecem lá para você. Também aparecem no final desse vídeo para que você consiga seguir a minha, ao Lucas, ao canal, em todas as redes. Também queria deixar o convite para você apoiar o EDCC, apoiar a transmissão de conhecimento científico com astro acadêmico, produzido com vistas a democratizar o saber nas relações internacionais. Nós temos duas opções de apoio, você pode apoiar o EDCC pelo Catarse e também pelo PicPay. Estão aqui nas descrições também os links para que você nos ajude a seguir com esse projeto, tá bom? Bom, muito bem, então dito isso, eu vou passar a palavra à nossa querida convidada de hoje, aliás, uma convidada super especial, a professora Thais Palanca, recém-chegada nesse mundo acadêmico, mas que já produziu tanto nesse sentido, já deu a sua contribuição. Foi minha aluna querida, então eu posso dizer sem sombra de dúvidas que é uma prata da casa mesmo, uma das pessoas mais inteligentes, com quem eu já tive o prazer de trabalhar. Thais, seja muito, muito bem-vinda ao EDCC, sei que o seu desafio não é fácil, afinal de contas, falar de Brexit é sempre um embrólio, é um tema difícil, complexo, mas é muito bom ter você aqui com a gente. Então eu vou pedir para você se apresentar, até para que o público do nosso canal, que ainda não te conhece, possa te conhecer. Vamos lá, seja bem-vinda. Gente, depois dessa introdução, eu acho que eu não sei nem mais quem eu sou, mas, bom, vamos lá. Eu sou a Thais, eu sou formada em Relações Internacionais pela FAAP, estudei com a Fernanda, estudei com o Lucas, inclusive quando eu viajava para os congressos, eu sempre falava, ah, eu tenho aula com os professores do Endupa com Consulta, e agora eu estou aqui no Endupa com Consulta, né? O jogo virou, você viu? Chegou o meu momento, os humilhados e exaltados. Então agora eu estudo Economia, né? Sou mestranda em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, e como a Fernanda disse, sou professora da FAAP. E pelo jeito, seus interesses, eles são bem interdisciplinares, né? Porque tem formação em RI, tem formação em Economia, e eu acho que isso é algo que ajuda bastante na compreensão do Brexit, né? O que você acha? O Brexit visto por uma lente, né? Que é tão complementar, assim. Sim, esse foi um ponto, uma intersecção muito legal que eu encontrei na época do meu TCC, que para mim foi ótimo, que juntou, assim, RI com a Economia de uma maneira muito singular, né? Porque envolve muito das duas coisas, o processo de retirada do Reino Unido da União Europeia, né? Então ao passo que a gente tem lá os conceitos de integração europeia, os ideais da integração, que eu vi, integração regional, eu também pude correlacionar com coisas que eu tive em Economia, com coisas de Macroeconomia, aprendi coisas de Macroeconomia Financeira, e isso me deu uma visão um pouco diferente, né, do Brexit, eu acho. Maravilha! E, bom, para quem está chegando agora, pessoal, a gente não vai repetir desde o início todo o processo que levou à consolidação do Brexit, toda a dinâmica política embutida aí, até porque aqui no EDCC a gente já fez um vídeo sobre isso com o Renan, né? Então vai aparecer para você aqui nesse glorioso card, se você quer se contextualizar e tomar pé do assunto Brexit, eu recomendo que você assista esse vídeo na sequência, porque dá bastante informações que ajudam a compreender a que momento, né, chegamos agora. A ideia de convidar a Thais aqui é porque ela tem desenvolvido uma pesquisa que justamente debate não só o Brexit do ponto de vista do que ele é de fato, né, do que significa o Brexit do ponto de vista mais amplo das relações internacionais, mas especificamente dos impactos pós-Brexit, porque nós sabemos que para além, né, da saída e do acordo em si, existe um universo que vai se abrir daí por diante e de uma série de consequências, consequências para a própria economia do Reino Unido, para a economia do projeto de integração europeia e, claro, para a economia internacional. Então eu gostaria, Thais, de começar esse nosso diálogo, até já aproveitando o gancho do que você falou, né, desse olhar interdisciplinar, para que você nos desse, assim, uma espécie de resumo geral sobre o que você enxerga como esses impactos do pós-Brexit, né, o que a gente pode esperar que vem depois efetivamente dessa saída definitiva do Reino Unido e da União Europeia. Então, tudo é muito incerto ainda, né, por mais que o Brexit tenha acontecido em janeiro, né, que tenha acontecido de fato lá no dia 29 de janeiro a retirada do Reino Unido, que tiraram a bandeira, né, no dia 31, que foi de fato quando eles foram lá e tiraram a bandeira da cúpula da União Europeia, tudo está muito incerto ainda sobre o que vai acontecer, né, Então, eles discutiram durante todo esse tempo, né, desde 2016, acordos possíveis para essa retirada. Então, enquanto o Reino Unido passou por diversas gestões, né, de vários primeiros ministros que não conseguiram concretizar um acordo que fosse aprovado pela Câmara dos Comuns, o Boris Johnson, de início, o que ele conseguiu, na verdade, foi um acordo só de transição, né. Então, aquelas 585 páginas do Withdrawal Agreement, como ele foi chamado, eles não fazem, elas não fazem nada além de especificar o que vai acontecer nesse período de transição de um ano. Então, do 31 de janeiro até o 31 de dezembro desse ano de 2020, aquele acordo especifica as coisas que vão acontecer entre Reino Unido e União Europeia. Basicamente, o que o acordo diz, né, nessas 585 páginas, é que as coisas vão continuar iguais nesse período de transição e a aprovação desse acordo deu o start para a segunda rodada das negociações, que é quando eles vão definir, de fato, o que vai acontecer depois do período de transição, né. Algumas coisas peculiares, né, que você vê no acordo de retirada, né, que é esse Withdrawal Agreement, é que, por mais que tudo vá continuar igual, né, nesse um ano, a primeira coisa interessante é que a União Europeia permite que o Reino Unido prorrogue esse período de transição por mais um ou dois anos, desde que ele avise antes do dia 1º de julho, né. O que é ótimo pensando que a gente está num mundo de pandemia, né, está tudo muito incerto para você sair da União Europeia. O que é um problema, na verdade, para o Boris Johnson, porque quando ele aprovou o Withdrawal Agreement na Câmara dos Comuns, ele aprovou isso mediante a promessa de que o período de transição não seria estendido, né, então o Reino Unido está um pouco numa cilada, assim. Ou eles vão sair dessa promessa de que o período de transição não vai ser prorrogado, ou eles vão levar em consideração que a gente está passando por uma pandemia mundial e que eles precisam de um pouco mais de estabilidade do que sair do acordo que eles tinham, né, durante todo esse tempo. O outro ponto importante, que é o que dá um pouco essa diferenciada entre não, a gente vai negociar e ver o que acontece depois desse período, é com relação ao comércio, né. Durante todas as discussões, né, tanto do Cameron, da May e do Boris Johnson, eles estavam tentando encontrar um jeito de permanecer no mercado comum, mas sem alguns privilégios, né, que eles tinham como membros da União Europeia, então eles só queriam ter o acesso ao mercado comum e sair, por exemplo, de Schengen, para acabar com a circulação de pessoas, por exemplo. Isso ainda está sendo discutido, né, mas o ponto que esse acordo Withdrawal Agreement coloca é que até o fim do período de transição, o Reino Unido, ele pode firmar acordos de comércio com outros players, mas esses acordos só podem, de fato, ser efetivados depois que o período de transição acaba, a menos que a União Europeia permita que ele feche esse acordo com outro player. Então, o Reino Unido está praticamente submisso à União Europeia em termos de comércio, né, ele não pode firmar novos acordos que entrem em ação, por exemplo, agora, ou daqui a alguns meses ainda em 2020, o que é um problema pensando no Covid, por exemplo, porque uma das guinadas que vai puxar os países de volta, né, puxar as economias dos países de volta é o comércio internacional. Se o Reino Unido não vai ter, não tiver nenhum acordo firmado acontecendo de fato quando a economia precisa, ele vai ficar, continuar a submissão à União Europeia, o que pode atrasar um pouco o processo de retomada da economia britânica, né. Acho que são esses os pontos principais, né, do acordo são esses. O resto, como eu disse, são mais 585 páginas de, ai, vamos ver o que acontece, depois a gente decide. Ah, outra coisa importante, tinha esquecido de falar disso, além do acordo, né, entre a União Europeia e o Reino Unido, tem também um protocolo com a Irlanda do Norte, né, porque uma das preocupações quando você, quando o Reino Unido decidiu a favor do Brexit é que a Irlanda e a Escócia não tinham votado junto com a Inglaterra, né, e o país de Gales, o país de Gales acabou votando junto com a Inglaterra, mas a Escócia e a Irlanda do Norte não, eles eram contrários à retirada do Reino Unido da União Europeia, eles queriam continuar com o mercado comum europeu, com a livre circulação, em algumas medidas por conta do envelhecimento da população, então eles entendem que eles precisam de imigrantes lá para fazer os trabalhos que a juventude não está querendo fazer, em certa medida porque eles se beneficiam do mercado comum europeu como um todo. No Withdrawal Agreement, eles têm já um protocolo com a Irlanda do Norte, que era a maior preocupação, né, quando o Brexit saiu, era o medo do grupo IRA renascer, né, aquela ideia de que eles já foram separatistas, será que eles vão ser separatistas de novo? Então, acho que por conta dessa preocupação, o Reino Unido, o Reino Unido e a Inglaterra, já afirmou um protocolo com a Irlanda do Norte para especificar como isso vai acontecer depois. No protocolo, esse protocolo também é com a União Europeia, né, então é como se fosse uma relação triangular entre a União Europeia, Irlanda do Norte e Westminster, né, como eles se referem ao Parlamento Britânico, de que eles vão continuar, basicamente, com acesso ao mercado comum europeu, só que eles vão ficar em território aduaneiro do Reino Unido. Isso não é muito bem especificado por eles, o protocolo é bem extenso, mas todo mundo afirma que ele é complexo e funcional, então está todo mundo contendo que vai dar certo para a Irlanda do Norte. Só que o que foi meio uma gafe, assim, é que eles tiveram esse acordo com a Irlanda do Norte, mas não tiveram nenhum acordo com a Escócia, e isso acabou incomodando os escoceses, porque o partido escocês, que tem o Parlamento Britânico, desde o começo, junto com os trabalhistas, estão lá lutando contra o Brexit, né, a Escócia se mostrou muito contrária ao Brexit desde o começo, e por conta disso, o primeiro-ministro da Escócia, né, o representante do Estado escocês, já disse que ele é contrário ao Brexit, e que ele não está feliz com a situação, né, foi meio visto como uma afronta à Escócia, o acordo ter só sido fechado com a Irlanda, o que colocou meio em maus lençóis essa relação da Inglaterra com os escoceses, que de cara nem eram tanto um problema assim, né, então a Escócia disse que se depender deles, eles já vão buscar um acordo nem seja só deles com a União Europeia, então está meio tenso, né, essa situação com a Escócia, que de cara nem era um problema tão pesado quanto a Irlanda, né, na visão dos ingleses. E aproveitando que você traçou esse excelente panorama, né, que dá aí as diretrizes, né, do que vem pela frente em termos de Brexit, eu queria aproveitar e ouvir um pouco a respeito de como poderia ocorrer uma certa triangulação geopolítica, ou até mesmo envolvendo economia política internacional, no que diz respeito a Reino Unido, Europa, né, União Europeia como um todo, e Alemanha, porque muita gente, desde o início desse processo, tem discutido a possibilidade de que esse vácuo, digamos, de poder que acontece na medida em que o Reino Unido se retira da União Europeia poderia, mais uma vez, reforçar a importância da Alemanha dentro do bloco e até mesmo gerar um deslocamento de alguns setores da economia que, usualmente, sempre estiveram em Londres para outras cidades da Europa, como é o caso de Frankfurt, no setor financeiro, por exemplo, e outros. Eu sei que você, na sua pesquisa, né, dos impactos pós-Brexit, particularmente também já refletiu sobre essa questão que envolve a Alemanha, e eu gostaria de ouvir um pouco, então, dos resultados dessa sua pesquisa, porque acho que são muito importantes para a nossa interpretação desse fenômeno, né. É bem por aí o fato do Reino Unido ter se retirado, além de causar todos esses entraves geopolíticos, também mexe muito com a economia da União Europeia e, mais do que isso, com uma coisa que a gente chama de arquitetura do sistema financeiro da União Europeia, né. Londres é, tradicionalmente, um dos maiores centros financeiros globais desde a criação, né, lá que começaram os primeiros bancos, né, lá atrás, século XVII, se não me engano, foi evoluindo, sobreviveu a todas as guerras mundiais e hoje é esse super, esse super point, né, a City London do mercado financeiro global, né, não só europeu. O que pode acontecer é que, assim, quando você faz parte da União Europeia, você desfruta de alguns privilégios, entre eles, né, a livre circulação de capital, o que significa que os custos de você ter as operações da sua empresa em Londres e em outros lugares da Europa são nulos, né, porque o capital vai circular livremente em outros lugares da Europa, né, desde que na União Europeia. O que que acontece é que, quando você sai, se você não mantém esses privilégios, começa a custar caro para essas empresas manterem essas operações fora do território continental da União Europeia, né. Então, a ideia, né, por trás do meu trabalho, como Londres vai ser um lugar caro para fazer essas operações financeiras, o sistema financeiro europeu vai se deslocar naturalmente para algum destino que vai ser mais barato, né, então vai se deslocar aí para Frankfurt, por exemplo, né. Frankfurt é uma aposta muito forte, porque ele já tem muitas organizações lá dentro de risco, de avaliação de crédito, algumas autoridades, né, financeiras da Europa já estão fixadas em Frankfurt, então a ideia é que esse capital vá se deslocar de Londres para Frankfurt exatamente por causa desses custos que vão ser estabelecidos para essas operações com capital fora da União Europeia. O Reino Unido está tentando, né, manter esse tipo de relação, ele está tentando garantir que o capital continue circulando livremente em conjunto com os bens, mas a União Europeia já afirmou que enxerga isso como uma... é uma possibilidade, né, de garantir que tudo continue bem e igual depois da saída, e isso pode acabar motivando outros players da União Europeia a sair. Então, o que parece é que a negociação para que esse tipo de coisa seja garantida, né, então a livre circulação de capital seja garantida, é que o Reino Unido concordasse em manter a livre circulação de pessoas, o que a gente sabe, né, que não vai acontecer, o Boris Johnson sempre fala que isso não vai acontecer, esse não é o tipo de Brexit que eles querem, então tudo indica que esse ponto da livre circulação de capital vai ser cortado. E daí o que acontece, né, como que isso pode impactar a Alemanha? Essa ideia, ela é bem antiga, né, de que o crédito, né, em si pode gerar crescimento econômico, por exemplo, ela é desenvolvida por vários economistas há muito tempo, né, o Schumpeter é um dos mais famosos, escreveu um livro sobre isso, né, então tem muita coisa para falar disso. A ideia é que esse deslocamento, né, de capital vai possibilitar que a Alemanha dê mais crédito para as empresas, né, esse é um jeito bem simples de explicar o processo completo, né. A ideia, basicamente, é que, assim, existem países com arquiteturas financeiras diferentes, então se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você vai perceber que lá os financiamentos das empresas são feitos, basicamente, através do mercado de capitais, né, então as bolsas, a gente vê em filme, desde sempre, eu, quando criança, nunca entendi por que as pessoas ficavam felizes de ganhar ações de aniversário, sabe, mas lá é uma cultura muito forte, eles se financiam muito por mercados de capital, assim, é diferente, por exemplo, para a Alemanha ou para o Brasil, se a gente parar para pensar na gente mesmo, né. Aqui o mercado de capitais, então o mercado de capitais, ações, bolsa, não tem tanta força quanto os bancos, e é a mesma coisa para a Alemanha, na Alemanha os bancos são muito fortes, quando você pega para ler a literatura desse tipo de discussão, né, das arquiteturas do mercado financeiro, a Alemanha, inclusive, chamada de, tradicionalmente, um sistema baseado em bancos, né, então um bank-based system, porque lá os bancos são fortes. A ideia por trás desse benefício que a Alemanha pode receber é que quando você é muito forte em bancos e daí do nada você ganha esse impulso no seu mercado de capitais, as empresas vão conseguir se beneficiar desse crédito dos dois lados, tanto dos bancos quanto dos mercados de capitais. Então, essas duas arquiteturas juntas vão, de forma complementar, incentivar as empresas a crescerem dentro do território alemão, né, então a ideia é essa, caso o capital se desloque de Londres para Frankfurt, Frankfurt vai conseguir financiar as empresas alemãs, não só através dos bancos que lá já são tradicionais, mas através do mercado de capitais, que vai ser super impulsionado por esse capital europeu que vai vir para um destino que não tem mais custos. E daí, essa é a ideia principal, né, que a gente defende, a gente, eu e o João Ricardo, o rei das crises, que vem aqui só para falar de crise, crise de Covid, crise dessas coisas, as coisas legais, eu falo, né, como não deu em crise ainda, deixa comigo. É isso aí, você sabe do que ela está falando, vai aparecer uns cards aqui para você, a gente tem basicamente uma playlist de João Ricardo, que poderia se chamar playlist das crises, né, então ele vem aqui como economista, só comentar crise, e a gente então chamou a Thaís, enquanto não deu a crise, porque a hora que der a crise, né, aí vem a Thaís e eu e o João, para explicar que a gente tem coerência com a linha editorial do canal, né, mas é só para se parecer, não está entendendo aí a referência. Mas fala, Thaís. Os seguidores do Indupla com Consulta entenderam a referência. Com certeza. Os seguidores entenderão. Mas, enfim, essa é a linha que a gente, a gente trabalhou no nosso paper, que essa complementariedade, né, entre as arquiteturas, vai beneficiar o crescimento econômico alemão, né, e assim, quando você pega para analisar a parte empírica, né, então, tudo isso foi baseado em um índice que existe, né, que dois autores traçaram, que é o Seiler e o Ur, eles traçaram um índice que mede esse tipo de coisa, né, ele mede a complementariedade dos sistemas. Então, você consegue medir comparativamente com os outros países ao seu redor se o seu sistema é complementar ou competitivo, né, então, você pode ter um sistema em que os bancos dominam e que o mercado de capitais está lá brigando, tentando financiar uma coisa de uma forma não complementar, né, de uma forma competitiva mesmo. Mas a ideia desses autores é que eles poderiam juntos, né, o mercado de capitais e os bancos gerar esse financiamento conjunto e impulsionar uma economia. A gente mediu isso para a Alemanha, para os países da União Europeia como um todo e para o Reino Unido, né, a gente viu, o Reino Unido é muito complementar, se você para para perceber, né, entre os países europeus ele é bem complementar, então, ele já se beneficiava desse tipo de arquitetura de ter bancos e mercados de capital financiando as empresas, só que com a saída dos capitais a tendência é, pelo próprio jeito que o índice é formado, né, então são várias contas, né, várias divisões, né, não é nada muito complexo, mas pela saída do capital financeiro esse índice vai cair, então a complementariedade no Reino Unido vai cair com a saída de capital, enquanto se esse capital entrar em Frankfurt, a complementariedade na Alemanha vai subir, o que vai beneficiar a economia que pode gerar crescimento, aliás, pode até impulsionar algum tipo de crescimento a médio prazo se você pensar na crise do Covid agora, né, pode ser um vetor de saída, por exemplo, de que a Alemanha pode sair mais rápido se levar em consideração que esse tipo de movimentação de capital está acontecendo dentro do território, né. Bom, então com uma verdadeira aula que essa senhora nos deu, eu espero que agora todo mundo esteja apto a entender os próximos passos do Brexit e também compreender por que que esse tema é um tema tão difícil, tão espinhoso, percebam que as implicações elas são múltiplas, né, e que elas afetam aí diversos segmentos da economia, da política, eu queria agradecer muitíssimo a participação da Thais, que está trazendo aqui numa linguagem didática, acessível, o fruto de uma pesquisa tão séria, né, desenvolvida a partir de uma metodologia tão sofisticada. Então, tá, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda ao EDCC e eu espero que você volte mais vezes. Voltarei. Obrigada. Foi uma honra estar aqui, eu acompanho desde o primeiro vídeo. Então, agora, mãe, eu que estou aqui. E se você quer que a Thais volte, se você quer saber mais sobre a pesquisa dela, sobre o Brexit e tudo mais, não esqueça de usar a nossa hashtag EDCC Responde, porque assim a gente sabe tudo o que você quer que seja tratado aqui no canal. É sempre um prazer interagir com vocês usando a hashtag. Queria mais uma vez lembrar de que as nossas redes sociais, elas estão aqui no box de descrição, também vão aparecer ao final do vídeo. Queria te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações. Sempre que um vídeo novo for para o ar, o YouTube avisa você que tem novidade na área. E, claro, pedir mais uma vez que você nos ajude apoiando o EDCC pelo Catarse ou pelo PicPay. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima e tchau!